Agora eu vou conversar com o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Arassatuba, Heraldo Nobre Cruz. Nós vamos falar sobre a criação da Sala das Prefeituras e também sobre financiamentos habitacionais. Bom dia, Heraldo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Heraldo, o que é a Sala das Prefeituras? A Sala das Prefeituras é um ambiente que foi criado pela Caixa por uma demanda do presidente Lula, que via uma dificuldade dos prefeitos em viabilizar projetos para conseguir recursos junto ao governo federal. Essas prefeituras, via de regra, se deslocavam até Brasília e pela dificuldade de viabilizar projetos, acabavam, via de regra, caindo nas mãos dos chamados lobistas. E isso fazia com que os recursos não chegassem aos municípios efetivamente ou, quando chegavam, chegavam em uma velocidade menor, com muita dificuldade, por falta, às vezes, até de capacitação técnica das prefeituras. Em 2007, o presidente Lula pediu à Caixa que desenvolvesse alguma estrutura que pudesse corrigir essa distorção, de modo a fazer com que os orçamentos da União fossem efetivamente aplicados e chegassem aos municípios de uma forma mais efetiva, mais rápida. E a Caixa criou essa estrutura nas superintendências regionais dela. E quantos municípios da nossa região vão ser atendidos por essa sala? 29 municípios que a gente fala da Alta Noroeste, que compreende, na abrangência nossa, de Havaiandava até a divisa com o Mato Grosso do Sul, ali, Itapura, Castilho, serão os municípios que serão atendidos por essa sala das prefeituras. E qual a estrutura que essa sala dispõe? Quais são os serviços que ela vai oferecer? Toda a parte técnica que envolve o acompanhamento dos projetos de recursos repassados pelos ministérios, vão ser tratados através dessa sala com os nossos técnicos, engenheiros e analistas que vão dar essa assessoria. A estrutura da sala dispõe de acesso à internet, de equipamento de faques, de um pequeno ambiente para reuniões, para atendimento técnico, sendo utilizado nessas oportunidades. Inclusive, quando os municípios estiverem em Aracatuba, tratando de alguma demanda do município junto a alguma secretaria regional, e houver necessidade de envio de faques, recebimento de um faques ou acesso à internet, ele vai poder se dirigir até essa sala das prefeituras e ter um ponto de apoio. Então, vamos imaginar assim, a prefeitura de Castilho tem que resolver um problema em alguma secretaria em Aracatuba. E faltou algum documento, precisa receber algum documento, passar um e-mail, receber um faques, ele vai poder ir até lá e usar essa estrutura como se fosse um ponto de apoio, dando suporte para as necessidades das prefeituras. Correto. Agora, vamos falar de uma coisa boa também, que são os financiamentos habitacionais. Aracatuba vem se destacando aí, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que Aracatuba é destaque em relação aos financiamentos habitacionais na nossa região e também no estado de São Paulo? Eu acredito, sim, que o posicionamento das construtoras locais e regionais, acreditando no programa e vendo no atual momento econômico do país e principalmente da região uma oportunidade de potencializar os ganhos, acreditou na indústria da construção civil e principalmente no programa, apostaram realmente e viram nisso uma condição de fazer com que os investimentos realmente fossem concretizados. O papel da Caixa é muito importante. Nós demos aí toda a orientação técnica e assessoria necessária para que essas empresas tivessem acesso a esses financiamentos e hoje nós estamos colhendo esses frutos. Como você mesmo disse, a região de Aracatuba, especialmente Aracatuba, tem sido destaque com o volume de recursos expressivos. Nós terminamos em 2009 com 79,9 milhões aplicados em habitação na cidade de Aracatuba. E com os dois contratos assinados na quarta-feira, no dia da inauguração da Sala das Prefeituras, nós atingimos um valor de 92,5 milhões no ano de 2010. E isso representa quanto no montante emprestado e financiado pela área da superintendência? Aproximadamente 80%. Então 80% do volume contratado para financiamentos habitacionais são de Aracatuba? Aproximadamente 80% estão concentrados aqui. Então realmente é um desempenho aí considerável, né? Considerável, né? Nós contamos aí com várias construtoras da cidade, de empresários nascidos aqui, que sempre atuaram na área, que apostaram nisso, de investidores que possuíam áreas e viram nisso a oportunidade de recuperar investimentos feitos, além de algumas construtoras de fora, grandes construtoras que operam no país, que despertaram para o momento de Aracatuba e região por conta de uma série de fatores positivos na nossa economia. Mais uma boa notícia para a cidade. Heraldo, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você. Obrigado. E para vocês também. Obrigado. Obrigado.